Música Olha o sete Música Empresa Empresa Spiral Música Toca, soca, 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 tu me espalha Eu sou a dona Gigi, esse aqui é meu esposo Ah, se eu fosse viúva, eu me casaria com você agora mesmo Esse aí é seu esposo? É sim, seu vô Pronto, Gigi, você já é viúva É só que soca, 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 erasétil Toca, soca, 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 espalha Soca, 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 tu dispara